Máscara de Safira Estudos revelam que a radiação solar, o sedentarismo, o estresse e outros atos inadequados agem na pele causando desconexão que acelera o envelhecimento. E como prevenção, a máscara de Safira é a melhor escolha para evitar esse processo. A máscara possui partículas de Safira que iluminam a pele, além de máxima hidratação, desperta as funções vitais e restaura as ligações da pele cansada e estressada pelos agressores diários, além de recarregar as energias e reativar as conexões da pele. Sua fórmula contém ectoína, ácido alurônico em nanopartículas, concentrado de soja, polissacarídeos e escolano vegetal. O ácido alurônico em nanopartículas confere hidratação intensiva à pele, restaurando a aparência jovial e reduzindo as ruas. A ectoína é uma molécula que garante a sobrevivência de seres vivos em condições extremas no deserto e ainda saúde, vitalidade e bom funcionamento nas células espirituais. O concentrado de soja auxilia na revitalização da pele. E o escolano vegetal, um constituinte natural da pele, que possui alta compatibilidade com o tecido e rápida permeação cutânea, devolvendo a maciez e a suavidade com um toque delicado, sem oleosidade. A máscara de safira possui uma poderosa ação hidratante e nutrição intensiva, que traz a oxigenação da pele. Tem como principais benefícios Hidratação intensiva Ativação da energia, vitalidade e juventude Nutrição intensiva Oxigenação da pele Atua na iluminação e restauração do vício Estimula a produção de colágeno Indicado para todos os tipos de pele Em especiais aqueles tecidos com aspecto cansado Onde irá promover uma hidratação intensiva Ativação da energia da pele, vitalidade e juventude Modo de usar Sobre a pele limpa e seca Aplique uma camada uniforme E deixe agir por 20 minutos Em seguida, remover Música Música